Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. E quando o Lula falou que a mulher tem que ser submissa ao homem? Ele falou isso, tem gravado? E quando o Lula falou que a mulher tem que ser submissa ao homem? Ai, tomar todo mundo, rapaz, que desgraça de país morfético, irmão. Saudade da época dos professores bravos com 150 de QI. Olha esse vídeo do rapaz do MBL, encontrou a professora dele na manifestação petista. Mandou bem, mandou bem, tudo bem? Olha que beleza, a professora Globiglobe. Mas me venderam, professora Marta, não acredito, minha professora de biologia maravilhosa. Mandou 5 reais. Essa mulher foi minha professora de biologia, eu amo biologia por sua causa, eu não tô brincando. Professora Marta, não acredito, você sabe o que eu sou, o Arthur Doval, seu aluno. Ô mulher chata do caralho, que pariu, fica quieta aí, caralho. Vai fumar, vai pra p***, que pariu, irmão. Vai ser chata assim na p***, que isso, porra. Fica falando na orelha dos outros, que cacete. Sério, eu sei, eu fico muito triste com as coisas que você tá fazendo. Tipo uma, fala uma. Tá triste, tá, tá triste, bora. Olha, são suas atitudes. Fala uma. Dá pra enumerar várias, né? Então fala uma. Ah, não sabe nada, caralho. A professora não sabe nada, porra. Isso aí é saporação. Por exemplo, você, ah, desfaz, tentar desfazer, né? Ou desdizer. P***, que pariu. As coisas que, ah, as conquistas. Não é possível, Céu. Pedro mandou cinco. Estas que a esquerda tem, por exemplo. Fala uma. Uma delas. O que você cometeu na Ucrânia? Não, calma, deixa ela falar isso, vai lá. Uma das coisas que você fez, né, é a questão das mulheres. Não, isso foi zoado, foi realmente zoado. Então. Isso foi zoado. É, logo, logo. É ridículo, né? Pra mim, quando eu vi, realmente eu tive uma tristeza muito grande. Eu fico triste por eu ter te magoado, sabe por quê? Fiz uma brincadeira idiota, num grupo idiota, mandei mal. Agora sim, vamos lá. E o filho do Lula que tá sendo acusado de agredir a própria esposa? Gente, de onde veio essa... Você é minha professora, poxa. Você é minha professora. Então, eu falo novamente. E se tiver, ele vai ter que... Deixa eu falar pra quem tem um pé. Ele vai ter que se... Explicar. Ele vai ter que se explicar. Assim como... E quando o Lula falou que mulher tem que ser submissa ao homem? Ele falou isso, tem que gravar. E quando o Lula falou que a mulher tem que ser submissa ao homem? O Lula falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. Que desgraça de país morfético, irmão. Saudade da época dos professores brabos com 150 de QI. Não foi, não foi, não foi. Ele falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. O que me decepcionou é você. Olha o naipe. Chegou... Chegou... Chegou aquele que ninguém chamou. Você agiu naquela... Olha... Como você agiu na Ucrânia? Mas o que eu fiz na Ucrânia? A forma como você falou das mulheres que você falou. Então, eu não estava na Ucrânia. E eu não falei da Ucrânia. Eu falei de outro lugar. Mas foi zoado. Você estava falando das mulheres. Sim. Então, assim. Primeiro que a gente tem que pensar. Se você agiu dessa maneira, você cobrar uma coisa dessa também no filho do Lula. Os dois. Não, peraí, peraí. Opa. Eu nunca agredi nenhuma mulher. A forma... Existem agressões. Existem agressões físicas, existem agressões psicológicas. Mas eu não agredi nenhuma mulher psicologicamente, nem verbalmente, nem nada. Eu fiz uma piada idiota num grupo privado. Isso não é agredir ninguém. Eu fiz uma piada idiota ali. E eu concordo com você. Agora, o que eu disse é o seguinte. Você veio aqui para falar de outras coisas também. Que eu desfaço das conquistas da esquerda. Eu discordo disso. A minha visão é que a esquerda mais prejudicou o país do que ajudou. Por exemplo, o Lula, que é um ladrão condenado. E o sítio é dele, o triplex é dele. Tem inúmeras provas. Você tem que pensar o seguinte. Isso não foi provado. Lógico que foi. Mas tudo bem. Vamos outra. Vamos outra. Que não precisa... Isso é fato. Não precisa de prova. O Lula foi o primeiro presidente... Calma, calma, calma. O presidente... A lógica do Globo e Globo é complicada, né? Não foi provado. Se isso aí não foi provado, isso aqui foi? Os caras não conseguem provar uma pessoa corrupta. Uma pessoa que é uma política. Não. Não consegue. Mas isso aqui eles provam. Isso aí tá provado. Que porra de lógica satânica é essa? Lula fez mais pelo Brasil que o Enes que você ama. Porque eu comprei. Porque eu comprei. Pra eu não morrer aqui. Pra as pessoas... Pra disfarçar. É lógico. Mas calma. Deixa eu fazer só uma pergunta. O que você acha do corte da educação do Lula? Gente, é corte da educação dele? Ou daquela bancada que existe? Não é dele. É do Poder Executivo. Gente, você tem que pensar. Professora, você é professora. Mas você já foi deputado. Você sabe muito bem que as políticas públicas, elas se fazem com a aprovação também de uma série de pessoas. Quem cortou foi o Poder Executivo Presidência. Não teve nada a ver com o Congresso isso. Gente, tudo que é feito contra a educação, contra a saúde, obviamente... Então, professora... Que eu vou discutir. Mas a gente tem que pensar em todos os benefícios... O Lula cortou 4 bilhões da saúde, educação e segurança. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Ele teve que pedir permissão para o TCU para cortar esse dinheiro. Me refuta isso. Você é minha professora. Você trabalha com educação. Me refute, por favor. Deixa eu só te perguntar. E os 51 imóveis comprados em dinheiro? Do Bolsonaro? Tem que ser preso. Mas quem disse que não? Eu posso te falar uma coisa? Eu fui na manifestação dos bolsonaristas e apanhei lá porque eu falei que ele era um ladrão e tinha que ser preso. Não é só os 51 imóveis. Ele roubou também um monte de dinheiro que ele lavou na loja de chocolate do Flávio. Ele roubou também, você quer ver mais, as joias da Arábia Saudita que o ajudante de ordens dele tirou foto para tentar vender na internet. Tem o reflexo do pai do cara ali, ó. Então é ladrão e tem que ser preso. Eu não sou o Bolsonaro. Eu sou contra o Bolsonaro. E eu apanhei muito na minha vida porque eu sou contra o PT e contra o Bolsonaro. Eu sou a favor da gente discutir as coisas. Não, não, de jeito nenhum. Pô, que pariu. Olha a conclusão. Será que é... Luiz mandou 5 reais. Isso não é assim, caramba. Essa porra, esse país já era, merda. Acabou a porra da oposição. O cara acha... Porra, o cara acha que esquerda e direita uma se opõem à outra. O cara tá de brincadeira, porra. Você tá maluco, bicho. Sem política é só a guerra. Mas a política não se resume a Lula e Bolsonaro. Existem muitas... Não, 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 não é isso aí. Não, não é bem assim, não. Muitas vertentes, muitas... E o que me deixa triste, eu vou ser sincero, eu conheço essa mulher. Essa mulher é maravilhosa. Calma, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço ela. É uma pessoa de boa índole e sempre foi maravilhosa para os alunos. Essa não valeu, não valeu. Todos os alunos te amam. Não tem um que fala, Marta, não sei o que. Todo mundo ama essa professora. Eu fico triste de ver pessoas como você criticando o Bolsonaro, que tem que criticar, mas incapazes de criticar o Lula, vindo aqui como massa de manobra dele, meu. Não, não, não é isso. Você tem o amor de dentro, professora. Não, não é isso. Não, não é isso. Primeiro que eu não... Não, não... Eu faço críticas, por exemplo, com o que está querendo acontecer com a prospecção de petróleo lá na bacia da Amazônia. Já toma essa aí, ó. Eu estou na luta contra, junto com o pessoal, entendeu? Eu faço as críticas quando elas são reais e necessárias, tá? Entendi. E não é porque é o Lula ou porque é qualquer um deles, mas não é crítica pela crítica. É crítica quando eu tenho fundamentação para poder discutir. Por exemplo, por exemplo. Então, é isso. Tá bom. Professor, ó, eu quero te falar que eu amo você muito. Você discorda de mim, mas eu continuo amando você e eu tenho uma gratidão imensa por tudo que você me ensinou. Amém. Eu acho que as discussões, elas são sempre muito bem-vindas. As discussões são necessárias. Sim. E eu acho assim, que eu sempre falava até em sala de aula, daí a César do que é do César, tá? Sim. Então, o que foi feito de bom, a gente tem que falar. O que foi, deve ser criticado, a gente tem que recriticar e ponto. É, mas vocês não criticam porra nenhuma, caralho. Que porra de boné de cut é isso aí que tá usando, porra? Então, acho que é esse o ponto. É o ponto em que a gente não tem que ficar levantando as bandeiras para fazer uma guerra, né? Senão a gente vai chegar numa coisa da Ucrânia, numa coisa da Israel, da Palestina. E não é isso. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar quais são a Constituição. Nós temos que buscar quais são as reais, a realidade. Você falou a Constituição. Que é isso, que é isso que acontece o quê? Que é isso que hoje a gente vê que não acontece. Que as pessoas ficam só nas coisas do WhatsApp e não pegam o que é a realidade. Então, vamos estudar, vamos nos informar. Vamos buscar por um país que ele seja mais digno. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que nesse momento a pessoa que tá dando mais dignidade para o nosso país é o nosso país. Ah, que maravilhoso, então. Tá bom. Sim, mas o bom é isso. Isso é democracia. Isso é democracia. Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Oi. Muito boa. Tá filmando? Tá filmando o seu detalhe. Pô, agora ficou legal. Obrigado, obrigado. Viu? O amor sempre vence, não é verdade? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar da Constituição. O senhor mandou bem. Tem que respeitar isso aqui ou não? Lógico, senhor. E o Lula que cortou o repasse constitucional da educação? Não, o que tá errado precisa ser construído. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor gosta dessa Constituição? Não gosto. O Lula votou contra ela. Entendeu? Não, tá errado. Tá errado precisa ser o quê? Tá errado, tá errado. Não, agora veja bem. O que tá errado, tá errado. O que tá certo, tá certo. Não precisa entender. Entendeu? É corrigir, meu irmão. É isso aí. O miserável é o gênio. As mulheres lá da Ucrânia são fácil porque são pobres. Elas são pobres. É, mas é porque são pobres. Não. É. Elas são pobres lá. E aí é fácil. É porque o comunismo não são com elas lá. É. Legal. E você aprendeu isso com a mãe, pai. Eu aprendi o filho do Lula. Eu aprendi o filho do Lula. Putz, esse cara tá aí ainda. Não consegue, viu? Eu nenhuma. Nenhuma. Você viu a diferença? Você viu a diferença? Você sabe que é um show de fábrica? Eu trabalhei. Sim. Eu trabalhei em fábrica. Você sabe que é ser desempregado? Sim. Eu, eu, eu. Você sabe quantas empregadas domésticas, quantas delas têm registro em carteira? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas delas têm direito a apodertar o dinheiro? E faz uma pergunta pra eu responder, pô. Não, eu tô perguntando, você não quer responder. Qual pergunta você... Sabe quantas empregadas domésticas têm registro em carteira? Vamos lá, posso responder? Sabe quantas... Posso responder? Tá, responde. Vamos lá. Infelizmente, no Brasil, as pessoas buscam a informalidade justamente porque elas não se sentem representadas pela CLT. É o que acontece, inclusive, com as empregadas domésticas. Você sabe por que saiu a CLT? Como assim? Você tem que estudar a história do binariado brasileiro. Não, não, não. Calma, 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 calma. O dia que você estudou... Calma, deixa eu responder. E o Getúlio, em 30, ele teve um papel importante, porque ele acabou com a República Oligárquica. Isso é verdade. Agora isso foi em 1930, cara. Nós estamos em 2024, um século depois. As relações de trabalho se mordelizaram, velho. Sim, se tornaram mais exploradores ainda. Olha aí, desculpa. Só sair daqui pra não ficar na frente dele aqui, ó. Antes de você trabalhar, era 18 horas por dia, 16 horas por dia. Não, antes, deixa eu te explicar, ó. 12 horas por dia. Deixa eu te explicar, calma. Eu cheguei a trabalhar 15 horas por dia. Você não pegou essa fase, desculpa. Eu cheguei a trabalhar 15 horas por dia. O senhor não pegou. Quantos o senhor tem? Quantos o senhor tem? Eu tenho 65. Então o senhor não pegou essa fase. Peguei. O senhor não pegou. O que existia era o formal e o informal. Exato. O informal a gente nem registra. Exato. Então vamos lá. Agora a gente está chegando a um acordo. 50 anos atrás, 60 anos atrás, você não era nascido ainda. Então calma, vamos lá. Mas se eu não era nascido, eu não posso julgar o período? Por exemplo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa, calma, deixa eu perguntar, o senhor, o senhor viveu o nazismo? Então, o senhor pode ou não falar sobre o nazismo? Claro que pode, porque o senhor estudou. Eu posso falar um pouco. Quem pode falar sobre o nazismo de categoria é quem passou por lá. Eu sei, mas as pessoas já morreram. Outras gerações vieram. A gente tem que aprender com a nossa história. Não é assim que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com a nossa história. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A minha questão aqui é o seguinte, para você dar mais, melhores condições de trabalho para as pessoas, você tem que trazer concorrência pela mão de obra e não uma lei trabalhista arcaica que empurra as pessoas para a informalidade. É justamente isso que eu estou falando. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você é um técnico de TI, você não quer trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Seu horário é diferente. Um dia você vai trabalhar de madrugada, um dia você vai trabalhar no final de semana. Por que a CLT não permite essa flexibilização? Porque ela está arcaica. Aí esse cara ou ele fica desempregado ou ele vai para a informalidade. Entendeu? Aí é um outro tipo de informalidade. Aí é para quem tem o direito, tem condições de implantar... Ao contrário. Quem está buscando a informalidade são as pessoas mais pobres. O empresário faz a gente o que ele quer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mais mão de obra. Deixa eu te contar. O que você está falando é aquele início... Mas é verdade, o que o senhor está falando é verdade. Tem mais mão de obra do que demanda. O que a gente precisa fazer? A gente precisa industrializar o Brasil, trazer o setor de comércios e de serviços para cá para ter demanda para essa mão de obra. Eu não acho que empresário é bonzinho. Empresário não é bonzinho. Empresário quer lucro. Ponto. Como é que você... Mas é isso. Como é que... É uma maneira de proteger o trabalho. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que a gente tem que proteger o trabalhador. A minha questão é... A CLT atual, ela não protege o trabalhador. Ela empurra o trabalhador para a informalidade. Eu vou te dar um exemplo. Ah, vamos debater isso. Eu vou te dar um exemplo. Não, a gente vai se encontrar para debater isso daí direitinho. Pode ser ou não? Mas por que? Você não tem os dados de cabeça? Não, não, não. Eu te trago os dados, você traz o seu, a gente debate. Tá bom. Obrigado pela sua educação. Não, eu vou falar o WhatsApp, eu dou o meu. É nóis. Porque eu mandei um áudio. Não, porque você queria pegar a merda. Quero mesmo. Vai lá. Eu te dou o meu, você me dá o seu, a gente se encontra. Faz tempo que eu toquei no contrato, quando você era ainda deputado. Eu quero mandar o bolso. Quando você era deputado, eu queria dar uma vez. Só que eu não te achei. Entendi. Não entendi nada. Deixa eu rebater aqui. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Eu quero dar a melhor condição para o trabalhador. Seu liberal, seu liberal. Mas ó, ô chefe, eu vi que você prestou atenção no que eu falei, depois pesquisa para você entender. Eu não sou a favor de empresário, isso não existe. Obrigado, não posso pegar agora, cara. Senão eu vou ficar com a mão... Tá trabalhando aí, caralho? Ô caralho, trabalhando no dia do trabalho, porra. Porra, cara, o trabalhador me tira foto com a gente, cara. Que que é isso? Obrigado, irmão. Nada disso. Calma, meu, ele tá me entrevistando. Mas a mim... Não, uma, várias, várias. Eu tô vivendo, gente. Só tem que apontular. Não, mas a gente não bate em ninguém. Não, mas não é pra agredir, pelo amor de Deus. Você veio pra provocar. Não, pô, a gente conversa numa boa. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você concorda comigo? Várias vezes. Que a pessoa que vai se manifestar, ela está trazendo uma pauta política? Então, ela está suscetiva a ser questionada se ela quiser. Porque, por exemplo, se a pessoa chega e ela não quer falar com a gente, ela sai. É isso que vocês fazem? Não, vocês fiquem provocando. Não, pô, a pessoa não quer... Eu não posso obrigar ninguém a dar entrevista pra mim. Várias vezes aqui. Você mesmo, a gente não pode ser um SPT, não é? Eu sou de direita, mano. Só que o lance é o seguinte. Não se apegue ao rótulo. Tem que ser de um espaço pra todo mundo. Aí, ó, porra, o cara é consciente. Quando o cara vem sem ideologia, ele prestou atenção pra caralho na entrevista. Depois você vê lá o que eu falei. Você pega os outros países que as coisas funcionam, não é lei trabalhista, é concorrência. É isso mesmo que você falou isso. Exatamente. É isso aí, pessoal. Motorista de Uber, entregador de aplicativo. Pergunta se eles querem CLT. Não quer, velho. Pra ele, agora que vem, essas coisas, não quer limpar isso. Vamos representar a gente, cara. Eu falo italiano. Ertutomega Pizza de Ferrari Lamborghini. Ah, na China é assim, lá é assim. Eu falo chinês também. Briga pela gente. Eu falo chinês também. Não interessa. Você tá ensalando chinês. Eu falo inglês de lá, país de cá. Mas fala do Brasil, cara. O nome de vocês é esse, porra. Vocês tiram tudo do complexo. Pô, eu falo até alemão, mano. Não, eu tô confundindo que você fala alemão. Eu falo alemão, mano. Eu falo parquei. Eu falo parquei. E aí? E aí? O que que tem a ver isso aí? O que que agrega pra nós isso aí? Fala alemão também, velho. O que que agrega pra nós isso aí? Fala aí pra mim. O que que agrega pra mim isso aí? Você fala alemão, chinês, e aí? E aí? Continua. Não, foi assim que a mamãe parece, fodeu. Quem é esse cara? O cara que sai de vocês também. Esse mamãe falei não presta. Fala aí, velho. Que desconecta tudo. Como que é esse cara aí? Esse mamãe falei. Igual tu. Igual eu? Não, mas o cara é grandão, porra. Desconecta tudo. É a mente. É a mente. Ô, deixa eu te falar um bagulho. Ô, o mamãe falei... Deixa eu te falar um bagulho. O mamãe falei não parece comigo? Olha aqui, olha aqui. E esse boné aí que você tirou? Esse boné eu comprei. Comprou? Esse é dado, porra. Não, eles me deram. Eu paguei, velho. Paguei, caralho. Eu paguei, velho. Comprou? Eu paguei, juro por Deus. 25 reais. Juro? Vocês são incríveis. Compramos ali. Vocês estão de parabéns. Deixa eu falar um negócio. Como o senhor chama? Como o senhor chama? Como o senhor chama? Como o senhor chama? É só que me chama. Do que? Você acha que eu vou me chamar? Cara é bom, cara é bom, cara é bom. E aí, tudo bem pessoal? Eu vou indo nessa, rapaziada Preciso sair rapidão aqui, tá? Tenho que ir logo lá, senão eu vou perder o horário, valeu? Valeu, rapaziada, tamo junto Quem tiver precisando aí de roupa Colhem lá na Arme com o Super Xandão Obrigado pela força, tudo nosso, até a próxima É nóis